O livro é tão importante que tem um dia dedicado a ele, 29 de outubro. Mas todo dia é dia de leitura. Na semana da Biblioteca da Univale, uma programação recheada. Teve encontro com escritores e exposições que refletem questões sociais, como essa na Biblioteca da Univale, em Balneário Camboriú. A violência contra a mulher e a criança, da artista plástica Miriam Aseno Rocha. O Espaço do Saber abriga vários movimentos que promovem o conhecimento. E que tal se desapegar do livro que já leu? A semana também reforça a campanha do Booking Cross. São doações e incentivo a deixar que o livro ganhe asas para que outras pessoas tenham acesso. O projeto Book Crossing, na verdade, ele surgiu na Univale em 2012. E ele é um projeto de um canadense que criou o site porque ele queria rastrear livros. Tudo era ser rastreado e tal. Ele criou esse site, bookcrossing.com, e cadastrou livros e deixou em lugares públicos. A Univale, sabendo deste projeto, se tornou ponto oficial do Book Crossing em Santa Catarina. Na época, em 2012, nós tínhamos um ponto na Biblioteca de Balneário Camboriú e outra em Florianópolis, que a ideia era arrecadar livros, cadastrar no projeto, e aí a gente distribuía em eventos da Univale na praça, em OPA, em outros momentos que a Univale faz presente na comunidade, além de ter o ponto dentro da biblioteca. E se a leitura relaxa? Uma boa massagem em meio aos livros também. O projeto Doutores da Beleza esteve presente na Semana da Biblioteca, promovendo a massagem rápida para dar aquela aliviada na correria. Esse trabalho que a gente faz, que são as cadeiras quicks, massagem rápida, né? No dia a dia do povo, sobe, desce, corre, agora é final de ano, é TCC, é trabalho para entrega, é acúmulo de trabalho, né? Então, assim, cinco minutos dá uma aliviada muito grande na atenção com determinados movimentos, né? E é isso que o projeto traz, né? Bem-estar e uma sensação de relaxamento, né? Cinco minutos já parece que foi uma hora. Cinco minutos já parece que foi uma hora.